Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é deste pano com este barradinho. Um barradinho fácil, rápido e econômico. Vou mostrar a estampa do pano e todos os detalhes deste barradinho. Um pano com essa estampa, já tem vídeo de comprinhas de panos de prato no canal. Quem não viu ainda o vídeo de comprinhas de pano de prato, que está também este pano, eu vou deixar o link do vídeo fixado no primeiro comentário. Ele não é um pano muito grande. Por não ser pano muito grande, eu fiz o caseado em toda a volta. Porque quando é pano grande, eu só faço... Na parte do barrado, o caseado. E fiz este barradinho. Não tem passo a passo ainda deste barradinho no canal. Aí, se vocês gostarem deste barradinho, deixa o joinha no vídeo. Pra eu saber se vocês gostaram, que eu vou fazer o passo a passo dele no próximo vídeo. Então, deixa eu virar o pano pra eu mostrar este barradinho virado. Fica assim o efeito dele. Com o pano virado. Ele fica um tamanho bom. Nem é muito grande e nem muito pequeno. E é feito com... Cinco carreiras. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Com este pano e este barradinho. Então, deixa o joinha no vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo, que vai ser do passo a passo deste barradinho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.